Como se destacar em um nicho saturado? Essa é a pergunta que muita gente faz nesse vídeo de hoje. Eu quero te dar algumas dicas de como que você pode se destacar mesmo em um nicho que está, quem sabe aí, completamente saturado. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você também é novo por aqui. Se você não conhece o meu blog, suameta.com. Lá você tem muito mais conteúdo gratuito também. E se você quiser conhecer o nosso portal de membros, clubesuameta.com, o link está aqui na descrição. Você que está começando agora a trabalhar pela internet, seja como afiliado, seja como produtor, seja no e-commerce, enfim, talvez você esteja atuando em um nicho que está, quem sabe, saturado. Quando você atua em um nicho, então vamos aqui citar alguns exemplos. Se você está em um nicho, quem sabe aí, um nicho de emagrecimento. Você é um produtor ou você é um afiliado. E se você trabalha principalmente com geração de conteúdo, é importante você se destacar da maioria das pessoas, dos concorrentes, vamos dizer assim. E como que você pode fazer isso? A maioria das pessoas, seja produtores ou afiliados, que estão divulgando em determinado nicho, que estão atuando, vamos usar o nicho de emagrecimento, eles estão divulgando para o público geral, emagrecimento, né? Então, todas as pessoas que desejam emagrecer. Então, alcança aquele público ali gigante. Se você tiver um conteúdo ou se você tiver um produto mais específico, por exemplo, técnicas aí de emagrecimento, né? Formas de emagrecer para, quem sabe, mulheres que tiveram bebê aí há pouco tempo. Você alcança um público mais específico. Você nicha melhor, como nós falamos aí no marketing digital. Então, você vai atuar alcançando essas pessoas. Conforme você vai gerar conteúdo, esse público específico, ele vai começar a te seguir. Seja nas redes sociais, seja no conteúdo aí no seu blog, enfim. Então, quando você atrai esse público, você tem ali um nicho mais específico. Então, você nichando, você alcança esse público e começa a tratar, começa a trabalhar com este público. Ou seja, você sai daquela manada e vai para algo mais específico. Se você atua, quem sabe, no nicho de marketing digital, no nicho de ganhar dinheiro, né? Como muita gente fala. Se você atua nesse nicho, seja como afiliado, seja como produtor, você também precisa se destacar. Se você é um afiliado que atua nesse nicho, você precisa, quem sabe, ter um bônus, né? Mais específico. Você vai analisar nos canais no YouTube aí, dos grandes produtores, por exemplo, quais são as principais dúvidas que as pessoas estão pesquisando. Por exemplo, você quer, tem pessoas que querem ganhar dinheiro pela internet, mas não quer se expor. Você pode ter, quem sabe, ali um conteúdo específico, né? Onde a pessoa pode aplicar estratégias para trabalhar pela internet, que ela não precisa se expor. Você pode ter tanto uma recompensa digital para quem comprar aquele produto mais completo, vamos dizer assim, pelo seu link de afiliado. E quem comprar através do seu link de afiliado, você oferece esse bônus, que pode ser uma série de vídeo-aulas, pode ser um e-book, né? Quem sabe uma consultoria ali de algum determinado período pelo WhatsApp, onde você vai ajudar essas pessoas a ganhar dinheiro pela internet sem precisar se expor. Poderia também ser um público focado somente em trabalho pela internet e pelo celular. Então, a maioria das pessoas estão pesquisando, estão querendo trabalhar pela internet. Você começa a gerar um conteúdo específico para as pessoas que querem trabalhar pela internet apenas utilizando o celular. Então, tudo isso que eu falei para você são micronichos, né? Então, você nichando melhor ali o nicho principal, você vai nichar melhor aquele seu público e você vai sair da maioria daquela concorrência maior. Então, as pessoas, elas saem daqui e passam a te seguir, começam a acompanhar ali o que você está fazendo e ali você vai, quem sabe, ou você, o seu próprio produto digital naquele nicho ou como afiliado mesmo, por exemplo, você pode estar atuando. Vamos usar um outro exemplo. Por exemplo, você que atua aí na área da saúde, você que é, quem sabe, psicólogo, alguma coisa nesse sentido aí, você pode ter um conteúdo, quem sabe um treinamento que você possa criar ou o próprio conteúdo, digamos assim mesmo, para ganhar dinheiro com Edsens, alguma coisa nesse sentido. Então, a maioria das pessoas estão querendo ali algumas dicas, algumas orientações nesse nicho. E tem várias pessoas já atuando nesse nicho. Você pode atuar de uma forma diferente, quem sabe uma psicologia com base cristã, por exemplo, né? Então, você vai alcançar um público que tem interesse nesse assunto, é um público cristão, tá? É um exemplo aí que você pode estar atuando. Se você atua na área de sexologia, por exemplo, né? Você também, baseado nesse mesmo exemplo, você pode começar a gerar conteúdo para um determinado público específico, público cristão, por exemplo, como eu acabei de falar para você. Então, isso são apenas alguns exemplos onde você pode parar para pensar você que está gerando conteúdo, você que está no nicho de marketing digital, você que está no e-commerce, você, quem sabe, tem lá o seu blog, tem lá o seu canal no YouTube, onde você leva tráfego para a sua loja, você pode começar a gerar um conteúdo diferenciado. Até mesmo as vendas na sua loja, você pode também trabalhar se destacando da maioria. Se um determinado concorrente seu, ele está vendendo ali, quem sabe, um modelo de celular, somente o celular, você pode oferecer o celular, a película protetora, por exemplo, ali, né? Película de vidro e alguma outra coisa, uma popsocket, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. mesmo que você não tenha lucro nesses acessórios, mas vai agregar valor, vai te destacar da maioria dos outros concorrentes aí que estão vendendo ali, quem sabe, o mesmo produto que você. Atuar em nichos concorridos não quer dizer que você não terá resultado, você pode ter ótimos resultados trabalhando em nichos concorridos, ou a maior concorrência, desde que você consiga se destacar. Então, quando você for atuar em um nicho que tem uma grande concorrência, seja como afiliado, seja como produtor, é importante você fazer uma pesquisa de mercado primeiro. Vai nos canais, nos blogs, nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, de grandes produtores ou afiliados do mercado que você está atuando, ou mesmo pessoas que não sejam produtores, mas atuam nesse nicho, com geração de conteúdo, e você vai verificar nas perguntas quais são as principais dúvidas, e você vai anotando as dúvidas recorrentes daquele nicho, e aí você consegue criar um conteúdo baseado nessas dúvidas principais que as pessoas têm. Então, você vai começar a gerar conteúdo, resolvendo essas questões, atraindo um público mais específico, que no caso é um nicho dentro de um nicho, que nós chamamos de micro nicho no marketing digital. Gostou dessa dica? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui abaixo desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, eu te respondo o mais rápido possível. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!